E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e dessa vez eu trouxe uma questão muito interessante do vestibular do ITA, um dos vestibulares mais difíceis do país. Então vem comigo aqui, acompanha a resolução. A questão diz o seguinte, considere três polígonos regulares, tais que os números que expressam a quantidade de lados de cada um constituam uma progressão aritmética. Sabe-se que o produto destes três números é igual a 585 e que a soma de todos os ângulos internos dos três polígonos é igual a 3.780 graus. O número total das diagonais destes, nesses três polígonos é igual a... Então vamos começar, lembrando que quem assistiu a live aí da última, que dia que foi? Do dia 5 de 2021, viu lá que eu peguei esse exercício aqui por acaso e fiquei lá umas quase duas horas pra tentar resolver aqui ao vivo e deu várias bugadas, mas no final deu tudo certo. E agora finalmente trouxe pra vocês aqui, ó. Então a primeira coisa em que acontece, ele disse que o número de lados destes três polígonos formam uma progressão aritmética. E você lembra que na progressão aritmética, do primeiro termo pra eu chegar no segundo termo, eu adiciono um valor fixo, que é chamado de razão. Então, pra indicar aqui esses termos, eu vou chamar aqui o primeiro termo de n menos r. Por quê? Porque o termo central eu vou chamar simplesmente de n. Portanto, do segundo pra eu chegar no primeiro, eu subtraio o valor fixo, que é a razão. E do segundo pro terceiro, eu adiciono o valor fixo, que é a razão. Então, tá aqui os meus três valores aí em progressão aritmética. Lembrando que n representa o número de lados dos polígonos aí regulares. Uma outra informação é que o produto, ou seja, n menos r, quando eu multiplicar por n e depois multiplicar por n mais r, esse produto vai dar 585. Uma outra informação é que a soma dos ângulos internos dos três polígonos é 3.780. Então, também vamos utilizar essa informação aí. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, ou seja, o SI vai ser dado por número de lados do polígono menos 2 vezes 180 graus, tá? Então, aplicando essa fórmula aí para os três polígonos, cujos lados estão aqui na PA, eu vou ter aqui, para o primeiro polígono, vou chamar de polígono 1, a soma vai ser n menos r menos 2, tá? n menos r é a quantidade de lados, vezes 180 graus. Isso aqui vai ser o seguinte, aplicando a distributiva aí, nós temos 180, 180 vezes n, menos 180r, menos 360. Tá aí, essa distributiva aplica a distributiva. Agora, para o segundo polígono, teremos a mesma coisa. Vamos pegar o número de lados, que eu chamei de n, simplesmente de n, n menos 2, vezes 180. Isso aqui vai dar 180n menos 360. E para o polígono 3, terceiro polígono aí, vamos pegar o número de lados, n mais r, subtraio 2, isso aqui é da fórmula da soma dos ângulos internos, de qualquer polígono. Aplicando a distributiva, nós teremos 180n, com mais 180r, com menos 360. lembrando que a soma deles aí, é 3.780. Então, posso somar aqui mesmo. Acho que eu vou somar aqui mesmo. Então, vamos ver quanto que dá. Vou somar aqui mesmo. Então, nós temos aqui, 180 com mais 180, com mais 180. Nós teremos, então, 500... Vou colocar o resultado aqui embaixo mesmo. 540, né? 3 vezes 180, 540n. Nós temos aqui, 180r negativo, com 180r positivo, dá zero. E nós temos também, 3 vezes 360, negativo. Então, nós temos menos 1.080. Isso aqui é igual a 3.780. Que é a informação que foi dada ali. A soma dos ângulos internos, dos três juntos, dá 3.780. Daqui, nós concluímos o seguinte. Isolando o n, nós temos aqui que 540n vai ser igual a 7.780 menos 1.080. Vamos ver quanto que dá aqui. Já vou fazer o resultado da conta ali. 3.780 menos... Com menos... Negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, aqui eu vou somar. Com 1.080 vai dar aqui. 0,16 vai 1. 8, 4.860. 4.860. Então, já descobrimos o valor do n. Quanto que é o n? O n vai ser 4.860 dividido por 540. Se você fizer essa conta aí, vamos fazer aqui. 4.860 dividido por 540, você vai ver que vai dar 9. Porque 9 vezes isso aqui vai dar isso aqui, não sobra nada. Então, nós descobrimos que o n é igual a 9. Legal, descobrimos que o n é 9. E daí? E daí que é o seguinte, se eu pegar esses valores aí e colocar eles nessa equação aqui, aliás, descobri que o n é 9. Beleza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou descobrir quais são os outros números ali. Eu tenho n menos r e n mais r. O produto dos três é 585. Então, eu sei que é o seguinte, vou chamar o x de n menos r e o y de n mais r. Só para ficar mais fácil, para não precisar colocar n mais r e n menos r toda hora. mas eu sei que o produto dos três, ou seja, x vezes 9 vezes y isso aqui é igual a 585. Portanto, o produto x vezes y é igual a 585 dividido por 9. Aqui dá para dividir e o resultado dessa divisão vai ser o produto x vezes y é igual a 65. se eu dividir aqui 58 por 9 vai dar 6 vezes 9, 54. Sobra 4. 4 mais 5, 45. 4 e 5, né? 45 por 9 dá 5. agora o que eu posso concluir a partir daqui. Posso concluir que x e y são fatores, são fatores do 65. Então, se eu fatorar o 65, eu vou obter aí, se eu fatorar o 65, eu vou obter justamente o que eu preciso. Então, está aqui, 65 na fatoração, eu sei que dá para dividir por 5. 65 por 5 vai dar 13, 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, nós temos aqui que o x e o y é 5 e 13 respectivamente. Então, descobrimos aqui que 65 é igual a 5 vezes 13, portanto, aqui está o x e o y. Então, já temos os nossos números ali da nossa progressão. Então, os números aqui que são os números de lados que formam o APA é o 5, o 9 e o 13. Portanto, é só agora a gente pegar esses números e calcular as diagonais desses polígonos. Um polígono com 5 lados, um polígono com 9 lados e um polígono com 13 lados. Esse exercício é muito perfeito, é muito lindo. a resolução dele é maravilhosa porque mobiliza vários conhecimentos. Então, o que falta agora é a gente calcular as diagonais com essas medidas aqui de lados, número de lados. Vou pegar aqui e copiar isso daqui e, finalmente, vamos finalizar o exercício agora calculando as diagonais e somando as diagonais dos três polígonos. vamos lá então. Primeiro polígono, vou chamar de D1, diagonais do polígono 1. Então, vai ser número de lados de 1 menos 3, isso aqui é a fórmula das diagonais. Deixa eu colocar aqui a fórmula para você, a fórmula das diagonais de um polígono qualquer de N lados. N menos 3 vezes N, lembrando que N é o número de lados, sobre 2. Essa é a fórmula que eu vou usar aqui. Então, 5 é o número de lados sobre 2. Quanto que dá? Nós temos 2 vezes 5, 10, dividido por 2 dá 5. Beleza. Diagonal do terceiro, do segundo, vai ser o lado 9 menos 3 que é da fórmula que multiplica o número de lados que é 9 dividido por 2. Quanto que dá? 9 menos 3 dá 6, 6 vezes 9. Aliás, você pode dividir o 6 por 2 vai dar 3, 3 vezes 9, 27. Finalmente, o número de diagonais do terceiro polígono. São 13 lados. 13 menos 3 que multiplica o número de lados que é 13 dividido por 2. Isso aqui vai dar 10 vezes 13, 130 dividido por 2, 65. Agora, o que ele queria? A soma das diagonais mais D1 mais D2 mais D3. Quanto que vai dar? Ora, 5 mais 27 mais 65. Ou seja, a soma das diagonais é igual a 97. Essa é a resposta alternativa D. E aí, o que você achou desse exercício? Você conseguiria fazer esse exercício aí em menos de 5 minutos na prova do ITA? Deixa seu comentário aí, deixa sua dúvida também. O que você achou dessa questão? Se achou difícil, médio, difícil ou impossível? E vejo vocês no próximo vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. até a próxima.